Meu pai me deu de presente Essa viola de pinho Aceitei com muito gosto Me dediquei com carinho Entrei no seu universo Vi o meu mundo mudar Fiz versos virar canção Com o tempo em minhas mãos Viola aprendeu a chorar Ei, Viola Que linda lição me dá Ei, Viola Chora pra eu cantar Tem ponteio que dá choro Tem ponteio que distrai Eu choro pelo sertão E destruído se vai Choro pela natureza Em cada árvore que cai Mas quando a paixão me amola Eu passo a mão na viola Saudade do peito sai Ei, Viola Que linda lição me dá Ei, Viola Chora pra eu cantar Hoje eu sou um violeiro Lá, 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 Lá Hoje eu sou um violeiro Missão que veio de Deus Tem sempre alguém me esperando Pra ouvir os versos meus Eu devo isso ao meu Pai Pelo presente que deu Já se foi estar descansando No mundo eu sigo cantando É este o destino meu Ei, Viola Que linda lição me dá Ei, Viola Chora pra eu cantar Chora pra eu cantar Ei, Viola Que linda lição me dá Ei, Viola Chora pra eu cantar Ei, Viola Chora pra eu cantar Ei, Viola